Motoristas e entregadores de aplicativos fizeram uma paralisação no fim de semana, não sei se você viu como foi. A greve dos motociclistas foi rápida, mas marcada por muita confusão. Quem pediu esse fim de semana não teve como entregar. Vamos ver na reportagem de Erika Blaney. Há dois anos, o Carlos usa a moto para fazer entregas por aplicativo. E ele reclama. Sente que o serviço foi desvalorizado diante do aumento do custo de vida. Sem reajuste já tinha muito tempo, né? Já tinha um bom tempo sem reajuste. E tudo aumentando, combustível, manutenção de moto, peças, tudo. Os lubrificantes, tudo aumentando e o custo de vida também da gente, né? Comida, almoço na rua, tudo. Diante da insatisfação geral, ele e outros motoboys resolveram cruzar os braços. Desde sexta-feira, estacionaram as motos em frente a shoppings e restaurantes em vários pontos do DF e pediram melhores condições de trabalho. O serviço só voltou a funcionar no domingo, depois que a categoria entrou em acordo com a empresa responsável pelo aplicativo. Uma das reivindicações dos entregadores era o aumento da taxa mínima para a corrida, que antes do protesto era R$ 5,80. Agora, passou para R$ 6,00. Os trabalhadores também conseguiram 50% de aumento por cada quilômetro rodado. A taxa subiu para R$ 1,50. Deu uma aliviada, deu um incentivo melhor para a categoria. Mas, de acordo com eles mesmos, não foi somente a questão financeira que motivou a greve da categoria, que tem cerca de 5 mil trabalhadores no DF. O objetivo da manifestação foi atingido, o que é chamar a atenção para colocar as reivindicações, que é bloqueio indevido, taxa baixa, quilometragem baixa, dentre outras reivindicações da categoria. O problema é que o que deveria ser um protesto por melhores condições de trabalho acabou virando briga e confusão. O motivo da agressão? O entregador que presta serviços por aplicativo queria trabalhar. Ele não foi o único a ser coagido. Olha a cara dele. Queria trabalhar hoje, mas nem trabalhar você trabalha. Agora que é coletadinho de hoje, não vai coletar não, parceiro. Tem que respeitar nossa classe, valeu? Respeita hoje, hoje tem que ser respeitado. Hoje, amanhã e domingo, segunda ocupada. A cena se repetiu em vários pontos do Distrito Federal. Olha aí, 86, 88 reais, p***. Nas nossas costas, p***, que tá ganhando, p***. Achei que não está aqui de graça, p***. O sindicato que representa a categoria criticou a violência entre os motociclistas. É triste você ver trabalhador agredindo o trabalhador com intervenção da polícia. Não agrega em nada, só atrasa o nosso processo. Para o gerente executivo de uma empresa que oferece serviço terceirizado de entrega, é hora de repensar a profissão dos motoboys por aplicativo. O nosso modelo de trabalho é totalmente diferente do aplicativo, né? Todos os nossos funcionários, eles são registrados, assegurados, né? E ele segue uma jornada de trabalho, então ele tem um local que possa ter o suporte de um banheiro, né? Tem uma alimentação, almoço, a janta, tem uma escala de folga. E assim como o modelo do aplicativo não dá esse suporte pra ele. Deus me livre, venha acontecer algum acidente, ao mesmo tempo até Deus me livre chegar ao álbito, ele fica meio que sem amparo legal nenhum, né? Por isso que muitos não param o fim de semana, porque senão não tem como levar a comida pra casa.